Olá, tudo bem? Começa agora mais um MPS Notícias. Inicia hoje no Ministério Público do Acre o primeiro seminário de saúde mental com o tema Um olhar personalizado e humanizado para a depressão e suicídio. O evento terá duração de dois dias, onde serão realizadas palestras com a participação de promotores de justiça, psicólogos e jornalistas. O objetivo é debater estratégias de enfrentamento e combate ao suicídio. A promotoria de defesa do consumidor está atenta aos constantes apagões de energia elétrica e internet. Nesta semana, o promotor Marco Aurélio Ribeiro falou sobre o assunto em reunião na Assembleia Legislativa. Marco Aurélio apresentou as ações realizadas pelo MP no âmbito judicial e extrajudicial para combater os problemas de interrupção desses serviços. E o Centro de Especialidades em Saúde iniciou mais uma edição do projeto MP na medida certa. Foram selecionadas 15 pessoas com um índice de massa corporal acima de 25 quilos. O programa busca incentivar a adoção de hábitos de vida saudáveis por membros e servidores com indícios de obesidade. Com duração de quatro meses, os participantes terão encontros regulares com nutricionistas e psicólogos, além de programas de atividade física específico. E o MP na comunidade chegou até a reserva extrativista Kazumbá Iracema, em Sena Madureira. Na 37ª edição do projeto, no último fim de semana, foram realizados atendimentos jurídico, psicossocial e rodas de conversa com os moradores. Esta edição contou com a participação do promotor Lucivan Neri, de servidores da promotoria de Sena Madureira, do Núcleo de Atendimento Psicossocial e Independência Química e do Centro de Atendimento à Vítima. E olha só, preocupado com a possível concessão de terras para a exploração de minério no Juruá, um grupo formado por oito pessoas, a maioria ligada à causa ambiental, procurou o Ministério Público do Acre nesta terça-feira. A reunião, conduzida pelo Procurador-Geral de Justiça Oswaldo Dalbuquerque, teve como objetivo definir uma agenda de atuação conjunta, a fim de fazer uma discussão com todos os setores da sociedade sobre a atividade mineradora naquela região, em razão dos impactos negativos que poderá causar, especialmente ao meio ambiente. E estes foram os principais destaques da edição de hoje. Estas e outras notícias você confere acessando ao site do Ministério Público ou em nossas redes sociais. Amanhã estaremos de volta com mais informações para você. Até lá! Tchau!